Fala pessoal, fico com vocês trazendo aqui mais um vídeo de Moçantra com nossos eventos semanais aqui Essa semana a gente tem dois eventos semanais, até que interessantes, tá? Como sempre, seria o carteiro, o conteúdo adicional Os eventos sempre estão no final, vou mostrar aqui pra vocês Cadê, cadê, cadê? Cadê as missões? Isso aqui ó, geladura e emergência Ratalus Alpha Então a gente tem mais um monstro de emergência aqui que é o Ratalus Alpha, né? E essa geladura, essa geladura aqui é uma missãozinha interessante Que dá uma roupinha em camadas pra gente de Natal, basicamente de Natal Vou te mostrar os eventos aqui pra vocês, no Hall Que vocês já veem o monstro O Ratalus, ele tá bem desafiador, né? Como sempre, os monstros aí Emergência, o mal é que não tem nada demais, né? Só dificuldade pela dificuldade Mas são essas aqui ó, geladura, um Lagombe, um Bariote e um Goss Harag E emergência Ratalus Alpha, tá? Esses caras estão bem nerfados, então tá bem tranquilo a missão Tem uma chancezinha de vir coroa deles também Então é bem interessante Tá? E fazendo aquela missão ali, que é a geladura Vocês vão ganhar um set em camadas Não é armadura normal E o set em camadas é esse aqui Cadê? Armadura em camadas, especial É o Orion, cadê o Orion? Aqui ó, Orion Sete Orion É que eu tô com a tinta preta Pronto É esse set aqui Sete Natal, corrente Natal ali Dá pra você pintar as cores dele, deixar bem natalino mesmo, né? Branco com vermelho e tal Então é basicamente esse o set cosméticos que a gente pega Vocês precisam aí desse bilhete Estrela de Inverno Um pra cada parte do set Eu peguei dois ali que eu fiz a missão só uma vez Então basicamente fazendo a missão duas, três vezes no máximo Você já consegue completar o set aqui cosmético pra vocês, tá? E basicamente é isso que a gente tem pra essa semana, meus senhores Dois eventos aí Um Ratalos dificilzão E uma missãozinha pra pegar um set de Natal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, poder deixar um like Eu agradeço bastante E se não for inscrito, se inscreva Para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos Valeu pessoal e... Até mais! Tchau Tchau Tchau, tchau.